Fala galera 4K Nex, beleza? Bom gente, infelizmente esse final de semana aconteceu uma coisa muito chata mas uma coisa que me chamou um alerta assim na cabeça e eu quero passar essa mensagem pra vocês, mostrar tudo o que aconteceu foi um negócio bem desagradável assim, que a gente nunca espera encontrar mas, cara, são situações dessas que acontecem com a gente que a gente vê o tanto que o ser humano pode ser ruim, cara, sabe? E é por isso que a gente tem que ser o oposto disso e sempre forçar, não forçar, mas mostrar esses lados de desumanidade que acontecem pra gente parar pra pensar, sabe? Falar, cara, nossa, que bobeira, cara, por que a pessoa fez isso? Por que a pessoa pensa assim, sabe? Se a gente não se ajudar, a vida já é muito difícil se a gente não se ajudar, cara, só vai tornar tudo mais difícil, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu puxa logo essa vinheta, meu irmão Bom, galera, mas tudo começou depois dessa curva aí, ó lá no fundo a gente ia conseguir ver o tamanho da chuva que a gente ia pegar, cara sente só lá na frente tava tudo chovendo, cara tudo chovendo assim, aquela chuva bem preta você quer que a gente não conseguia enxergar tipo, nem uma montanha depois dela, sabe? aí a gente ia começar a cair algumas gotas mas, cara, vocês vão ver o nível da chuva que a gente pegou eu nunca tinha pegado uma chuva nessa intensidade com esse tanto de vento o vento parecia da vez que a gente foi consumir lá vento mais ou menos de 80 a 100 km por hora pra vocês terem ideia, até os carros estavam parando tinha uma hora que eu tava andando a 40 km por hora e o vento, né, tava tirando a moda da minha mão repara bem no pneu dos carros do lado o tanto de água que eu tava jogando lá assim e galera, eu nunca paro o chuva, cara nunca paro eu tava em 47 km por hora aí eu coloquei um pouco de pressão no meu direção porque lá no chuva me ajudou no vento olha como é que a moto tava ficando de lado olha o pneu dos carros do lado, ó ficando de água agora você imagina você tá fazendo, voltando, né, pra tua casa numa viagem legal, tal, 200 km por caso e começa a chover granizo, cara muito forte, muito forte sendo que a previsão do tempo do dia não era de chuva era tipo de 15% chance de chuva olha o 15% aí, bastante chuva aí eu liguei o pisca-alerta porque não tava dando pra gente pegar nem os carros na frente com o farol ligado, então eu falei, vou ligar o pisca-alerta pra ser mais visto, né olha isso começou a chover pedra agora olha, dá pra ver as pedrinhas batendo no tanque, ó e ficando é, tava 30 por hora olha os carros lá, tanto de água mas aí, ó, a canoa passando aqui, hein agora o que que aconteceu, cara, então vamos lá então vai, a gente tomou essa chuva muito forte muito forte a gente vai parar aí agora nesse viaduto vou mostrar pra vocês o tanto de água que tá rolando aí muito carro parado cara, realmente tava muito perigoso o tanto de água que tava ali do lado, ó na avenida na rodovia e olha que a gente tava e olha que a gente tava escondido e numa descida, hein tava com essa quantidade de água bom, galera, mas eu tô deixando essa cena aí pra vocês pra vocês entenderam o que que vai acontecer pra frente que foi o assunto chato e não é nem pra gente tomar chuva de pedra bom, então aí depois a gente ficou um tempo aí esperou a chuva dar uma leve acalmada, né porque, cara, chuva no pedra é difícil e aí a gente continuou e tomando pedrada de novo mas aí depois de um tempo a chuva até deu uma amenizada, sabe parou e tal a gente pegou mais umas duas chuvas durante o caminho até chegar em São João da Boa Vista na hora que a gente chegou em São João da Boa Vista aí sim começou a chover tudo de novo chover muito forte desse jeito de alagar do lado da pista de ter que diminuir a velocidade e na hora que a gente chegou na cidade de Águas da Prata aí vocês vão ver o que aconteceu bom, gente, eu vou deixar esse vídeo um pouco corrido sem corte eu vou ter que borrar algumas cenas né, por questão de processo e tal então eu vou deixar borrado algumas cenas mas, cara, vocês vão ver o que acontece é um negócio absurdo olha o nível da chuva olha o canto da estrada aí como é que tá cheio d'água olha a quantidade de água, cara ali atrás a gente já tinha passado uns pontos que tava lagado aí eu falei, cara, eu vou ter que gravar isso aí que eu li a câmera olha as pedras batendo na moto, ó tá vendo? pedra do tamanho de bola de gude, cara e aí eu parei neste posto de pirâmide olha a água aí que tava tudo lagado a gente encostou que o posto tava lotado a gente resolveu encostar aí do lado, ó nossa, velho, tô vendo que era pedrada ali que tava louco é, tava doendo, cara tava muito forte, era muito a pedra aí o que que aconteceu, ó os carros começaram a sair aí do posto e aí ali do lado da conveniência tem um cantinho ali, vocês tão vendo? perto do extintor ali, ó e aí, ó, começou a chover pedra ali de novo onde a gente tava, ó aí eu falei, ó vamos entrar aqui pra esconder dessas pedras ó, é, foi onde eu parei ali agora escuta o frentista na hora que eu entrei com a moto, ó ó lá o irmão, o irmão não pode parar aí não aí eu falei, pô, tá chovendo pedra ele falou, não, não, você não vai parar aí não ele falou, ó, chama a polícia então ele falou, ó, chama a polícia então, mano tá chovendo pedra, você não quer deixar eu ficar aqui? e o carro da frente ali, ó o outro golzinho ali, ó ele tava parado ali esperando a chuva passar aí o cara começou a ser muito cuzão, velho muito babaca aí ele falou, se você quiser parar, para ali em cima ele quer que ele me mandar parar na chuva de pedra vou ficar tomando pedrada então pode chamar ele, por favor de certo eu tenho, né não pode parar ali, ali é um posto de gasolina não, liga por favor então, cara ô, sacanagem, velho pode ligar olha lá, o cara foi muito, ó ele largou o serviço dele para vir encher o saco aqui, ó Águas da Prata posto Ipiranga de Águas da Prata na frente do Banco Itaú ali da placa do caminho da fé é, ele falou assim, você tá sendo cuzão você quer confusão você tá querendo confusão, irmão não sei o que eu falei, cara, só vou esperar a chuva passar e outro, eu parei a moto de lado e qualquer coisa que eu comecesse ali eu ia tirar a moto, né se alguém precisasse passar ali alguma coisa mas não tinha porque alguém querer passar ali onde eu tinha parado a moto era na frente da conveniência a conveniência tava inteira vazia não tinha nada e os caras tava passando nas bombas ali normal, cara e aí o mais engraçado é que eu não podia parar mas o carro que tava ali podia aí o cara veio assim, ó, mano tira tira a moto aí é, aí o cara do lado falou assim pra mim, ô, velho é, o cara foi muito mal educado, velho olha a chuva, cara olha só a chuva olha o carro parado ali fora como é que tá verdinho ali, ó olha o tanto de gelo que tava caindo tudo alagando, cara aí o cara do lado falou assim, ô, irmão sai aí, velho pro cara não ficar bravo eu falei, velho não tô fazendo nada de errado, cara eu tô escondendo a chuva de pedra, mano como é que o cara vai me mandar sair daqui, velho aqui é um abrigo e outra como é que eu vou continuar a subir serra agora com essa chuva de pedra, mano olha os carros passando ali na rua o tanto de água que tá na roda, velho tava tudo querendo alagar ali já aí ele passava toda hora do meu lado ali, ó e começava a xingar, sabe esse povo babaca, não sei o que porque tem uns caras que vêm assim atrapalhar nosso serviço sabe, e eu quieto na minha olha lá tem que trabalhar aqui os caras atrapalhando custava pôr a moto lá falei, lógico, velho tô fingindo que eu não ouvi, velho tá chovendo pedra, mano como é que eu vou parar a moto lá, mano ô gente, isso é questão de humanidade, cara questão de humanidade pô, tá chovendo granizo, velho para duas motos, velho se fosse um comboio de 40 motos a gente até entende, né, cara mas duas motos ó o tanto de água, cara aí ele falou assim não, então eu vou chamar a polícia então, não sei o que falei, não, pode chamar então aí eu falei, pô, que policial que vai tirar a gente daqui chovendo granizo, cara a gente parou para esconder da chuva de granizo você acha que o cara vai mandar a gente a polícia vai chegar assim vai falar, ah não vai lá para a chuva de granizo pode chamar a polícia, cara eu sei o que eu estou fazendo eu estou fazendo o certo você acha que a polícia vai falar assim para mim, ah não vai subir a serra então na chuva de granizo que é mais seguro do que ficar aqui parado debaixo do todo mas aí ficou nisso aí essa parte vou dar uma adiantada no vídeo aqui que o cara fica ali enchendo o saco da gente falando para os clientes ali passando pô, os caras aqui, ó atrapalhando meu serviço uns vagabundo e não sei o que aí toda hora que ele ficava assim de costas para a gente olha lá ele ficava provocando toda hora ele ficava provocando e ó vocês estão vendo que ninguém passou ali onde a gente estava parado, né os carros entram e saem das bombas ali e a gente está ali quietinho sem atrapalhar ninguém olha o tanto de água ali fora, né agora eu vou adiantar para vocês verem a hora que a polícia chega aí, então nesse momento chegou a polícia aí, eu já estava pondo a luva, está vendo? aí eu vi que a polícia chegou aí, a gente já estava pondo a rua porque a chuva tinha parado tinha parado não, né tinha parado de chover pedra e estava chovendo água deixa ele falar depois eu falo deixa ele falar que o cara começou a fazer a nossa caveira para a polícia não, porque os caras vieram aqui e falaram que não ia sair não sei o que estão aí fazendo algazarra eu falei, mano, beleza o cara quer conversar então vamos conversar ele começou a falar as bobeiras aí eu falei, mano vamos ficar quieto esperar a polícia não falar comigo aí eu falei assim bom, então vamos esperar eles vieram vamos ver se vocês querem conversar comigo aí vocês querem conversar aí ele era aí eu tirei a luva tudo certo a gente não estava esperando para a chuva eu estava até gravando tudo aqui se vocês quiserem ver tá tudo certo eu não estou saindo agora estava esperando umas pedradas só para lá o policial já fez assim claro ele pediu documentação da moto lógico ele mesmo falou subendo pedra que perigoso aí ele até fala para a gente no outro posto ali está lotado de gente esperando a chuva de pedra olha lá e o frentista bonitão ficou longe lá agora agora ele não quis vir conversar estou tremendo eu estou com muito frio cara olha lá ele perguntou na sessão tomamos chuva quatro vezes na estrada é viu que ele falou não pega estrada não ele falou eu estou de moto também vou me ferrar não sei nem como eu vou embora agora porque estava tudo alagando ali o próprio policial falou para a gente não pega estrada agora não está chovendo muito forte muita pedra a gente ia subir a serra ainda foi o que eu falei cara que o policial quer chegar ali mandar a gente sair da proteção para continuar a seguir viagem no meio daquela chuva do jeito que estava sem questão de humanidade queria ajudar a outra pessoa ele pegou um pedaço de papel e anotou os documentos caso eu tenha feito alguma outra coisa vamos supor o cara é de arrumar o barraco e tal mas não tem nada mas não tem nada aí aí a gente adianta o cara fez todo esse ovo chamou a polícia para a gente os clientes ali viram que a polícia estava ali sendo que a gente só estava escondendo da chuva de granizo cara começou a chover granizo no meio da estrada onde você vai parar no posto cara é lógico tinha uns carros parados por isso que a gente não parou ali debaixo ele falou assim a coisa da próxima vocês param ali só para o cara não encher e tal eu falei não a gente nunca para aqui só parou por causa da chuva de pedra tanto que chuva normal a gente vai estava chovendo ainda só que estava chovendo água na chuva de água a gente vai de boa olha lá o policial pegou e foi embora onde foi mesmo estamos indo embora tanto que nessa hora olha lá o vento estourando com a gente é verdade o cara falou a polícia não fez nada ele nem falou mais nada passou reto ficou quieto olha lá não falou nada você vê o planinho dele de ferrar a gente não deu certo galera eu nunca esperava isso de um posto de bandeira cara é meu amigo ele falou quanto que está de combustível eu falei não dá para chegar dá para chegar aqui eu não abasteço mas nunca mais na vida não abasteço cara um posto desse nunca mais a gente vai sair vocês vão ver que ainda está chovendo olha como é que estava molhado ali o chão cara olha isso tudo alagado mano cheio de poça d'água ali a gente já estava saindo do posto cara a gente não ficou 15 minutos no posto 15 minutos cara e o cara fez tudo isso com a gente é isso galera vou falar um cara desse cara a gente podia sair ali dar uma buzinadinha para ele sabe para o frentista encher o saco dele mas mano gente assim não compensa perder tempo sabe não compensa perder tempo porque a própria vida ensina a gente assim a gente fica desse jeito a própria vida ensina a própria vida ensina pessoa que só quer o mal das outras que só pensa no próprio umbigo cara mas é isso aí galera vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu falou a próxima a próxima e aí a próxima e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho